químicos na luta contra as drogas. Eles estão descobrindo, gente, na produção de produtos de higiene e limpeza, a oportunidade de mudar de vida. Uma realidade das ruas, as várias dependências que empurram pessoas para a margem da sociedade. Depois de ser inserida nessa cruel situação, virar a página é um desafio extremamente difícil. Mas é possível, e essa turma sabe disso. Esses homens estão em busca de se livrar da dependência usando a química a favor deles. Na produção de produtos de limpeza e de higiene pessoal, está mais do que uma possível fonte de renda. Aqui, o curso se transforma numa nova oportunidade de vida. Robson está superando o vício em uma das drogas mais devastadoras, o crack. Não sabia da proporção da situação depois, após o uso. E aí me viciei do nada, porque é uma coisa muito prazerosa, mas é destruidora. Uma dependência que mudou completamente a vida dele. Para cada usuário, ele afeta 50 pessoas ao seu redor, tanto familiar, quanto parentes, quanto pessoas do trabalho, da sociedade em si. Porque é uma questão de cadeia. Começa no usuário e vai subindo e descendo no grado. Robson está entre as pessoas que encontraram na ONG Missão Braços Abertos um local para se recuperar da dependência. Já a ONG encontrou no IFPB uma ajuda importante para esse processo. Essa parceria, esse momento aqui, é resultado do Resposta de Oração. Eu sou ex-aluno da instituição e o know-how que o IFP tem em todo o país. Essa visão acadêmica, científica, era o que nós precisávamos para dar mais respaldo ainda ao trabalho desenvolvido. As professoras e os alunos que abraçaram essa causa também colhem frutos dessa parceria. A gente acolheu com muita alegria, porque a gente sabe, é consciente que o saber a gente tem que repassar, tem que quebrar os muros da academia e ir para fora. As aulas acontecem no Laboratório de Química do IFPB em João Pessoa. E o material produzido aqui vai direto para a ONG, o que já ajuda nesse trabalho que une a solidariedade e a fé. Uma arma na luta pela recuperação e no enfrentamento ao preconceito, vivenciado pelos ex-dependentes químicos. Na sociedade, a grande maioria viram as costas para pessoas como eu e outras que estão por aí. E aí, novos horizontes surgem, né? Agora eu quero ter uma conversa séria sobre...